Uma pesquisa revela que o brasileiro lê em média 4 livros por ano e somente metade da população pode ser considerada leitora. Em 2011, apenas 7% frequentaram uma biblioteca. O retrato da leitura no Brasil foi divulgado hoje pelo Instituto ProLivro. Livros, um universo interminável de ideias. Leitura, um caminho sem fim para novos horizontes. É importante para você conhecer coisas novas e as histórias ensinam bastante coisa. É cultura. Por mais que a leitura transforme a visão que as pessoas têm do mundo, o brasileiro ainda lê muito pouco. Pesquisa do Instituto ProLivro revela que o brasileiro lê em média por ano 4 livros, bem abaixo do padrão europeu. Os franceses, por exemplo, leem a cada ano entre 8 a 9 livros. Para o Instituto ProLivro, a realidade brasileira só pode ser revertida se o hábito de leitura for cultivado desde a infância. Então, a grande oportunidade dessa pesquisa é visualizar isso e trabalhar para que a gente tenha mediadores de leitura que possam realmente ser formadores de novos leitores, ainda na fase infantil. Porque outro dado que foi diagnosticado nessa pesquisa é que adulto não se torna leitor. Nós conseguimos formar leitores enquanto eles são crianças. Já para esta corretora de imóveis, a reduzida leitura do brasileiro se deve a um fator econômico. Eu acho que isso dificulta bastante preços, mais acessos, porque você tem bastante acesso em shopping e outras livrarias, mas os preços ainda são muito altos. É por isso que a ministra da Cultura antecipou um programa que está em elaboração pelo governo. A política do Livro Popular, que está para ser lançada agora, está sendo aprimorada com outros ministérios, em função de baratear o preço mesmo, para, claro, possibilitar, visualizar o acesso ao livro. Ainda de acordo com o levantamento, 53% das mulheres são leitoras, índice maior do que o verificado entre os entrevistados do sexo masculino, com 43%. A região centro-oeste registra a maior média de livros-líderos por ano no país.